Oi amiguinhos, tudo bem? A mamãe saiu pra comprar tecidos de Natal pra fazer o meu vestido. Tomara que ela encontre um tecido bem lindo. E vocês? O que vocês acharam dos vestidos de Natal que eu mostrei? São lindos, não são? Eu já escolhi o modelo que eu mais gostei e a mamãe vai fazer um pra mim. Ih, vocês escutaram? A porta bateu, a mamãe chegou. Oba, oba. Ai, tô tão ansiosa pra ver qual tecido ela escolheu pra mim. E vocês? Vocês também estão? Vai ficar muito lindo o meu vestido. Oi mamãe, eu tô aqui no quarto. Oi filha, tudo bem? Tudo bem mamãe, eu tava aqui falando com os amiguinhos que você foi comprar tecido de Natal pra fazer o meu vestido. Fui sim, eu achei três tecidos lindos. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom, vou deixar você escolher um e os outros eu vou fazer vestido pras suas irmãs. Tá bem, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Senta aí que eu vou pegar. Ai, que emoção, que emoção. Olha aqui filha, a mamãe comprou esses três tecidos aqui. Tem esse vermelho, cheio de árvore de Natal, bonecos, tem Papai Noel, tem bengalinhas, balinhas, cookies, tem muita coisa. Esse outro aqui é verdinho, aí tem Papai Noel, esse aqui parece ser a Mamãe Noel, tem a rena, tem boneco de neve. Muito legal também, né? E tem esse azulzinho aqui, cheio de anjinhos. Olha só, os anjinhos todos lourinhos. Ah não, tem os moreninhos aqui também. Olha que fofo. Então são essas três cores de tecido aqui, filha. O que você achou? Ai, deixa eu ver. Que difícil mamãe, eu gostei de todos. É, mas não dá pra fazer vestido de todos eles misturados, você vai ter que escolher um só. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu quero esse azul, eu acho que vou ficar muito bonita de azul. Eu acho que eu não tenho nenhuma roupa azul. Eu tenho, mamãe, alguma roupa azul? Não sei filha, mas eu também gostei bastante desse azul. E vocês, amiguinhos, o que vocês acharam? Vocês gostaram? É muito fofo, né? Tá, então a mamãe vai fazer com esse. Oba, oba. Então faz aquele modelo que eu escolhi, hein mamãe? Tá, pode deixar. E vocês, amiguinhos, se vocês querem aprender a fazer esse vestido, já corre e chama a mamãe, a vovó ou a titia, porque nós vamos precisar fazer na máquina de costura. Se você for criança, você tem que pedir a ajuda de um adulto. Então vai lá, chama lá que eu vou ficar esperando. Já chamou? Então vamos lá que eu vou mostrar como fazer. Pra fazer esse vestido, nós vamos precisar desse molde aqui, que eu vou disponibilizar pra vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai recortar um tecido nessa medida aqui dobrada. Você vai dobrar o tecido, vai alinhar essa parte aqui com a dobra e vai cortar. O seu tecido vai ficar com o dobro dessa medida. Esse daqui você vai recortar duas vezes conforme o molde e esse daqui quatro vezes. Já estou com as minhas peças cortadas. Como eu falei, esse aqui eu coloquei na dobra. Cortei uma tira, desse jeito. Esse daqui eu cortei duas vezes. Já está até preso com o alfinete. Já direito com direito. E esse aqui cortei quatro vezes. Estão aqui as quatro tiras. Agora vamos lá pra máquina de costura. Vou começar a minha costura passando um zigue-zague em toda a volta dessa minha parte maior, que é a parte da saia. E um desses lados maiores aqui, você não precisa passar não. Só num lado grande e as duas laterais. Agora vou dobrar essa parte maior, desta maneira. E vou passar uma costura pra fazer uma bainha. Fiz a minha bainha no zigue-zague, que eu acho que fica mais bonitinho. Agora vou dobrar. A lateral, vou passar uma costura reta e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou pegar essa tira e vou costurar. Você pode costurar de duas maneiras. Pode pegar, dobrar ela assim, direito com direito. Passar uma costura aqui e vir costurando até aqui embaixo. E depois desvirar essa peça. Eu acho que assim dá muito trabalho pra desvirar, por ser uma peça muito fina. Então o que você pode fazer também? Dobrar ao meio. Só que dessa vez é avesso com avesso. Vamos marcar bem aqui a linha do meio, a dobra, né? Só você dobrar bem. Marcou bem. Agora você vai dobrar este lado pra dentro também, até chegar nessa marcação do meio. Desse jeito a sua tira vai ficar um pouco mais fina, mas não tem problema. E vai fazer a mesma coisa com a do outro lado. Vai dobrar aqui pro meio também. Você pode passar a ferro que a marcação vai ficar mais firme e não vai sair. Depois disso é só você dobrar tudo ao meio. Vai ficar assim, fininho. Você vai passar uma costura em toda a extensão. Prendi todo o meu com alfinete. Agora é só passar a costura. Depois de costurada a minha peça ficou assim. Eu fiz a mesma coisa com as outras três. Já estão prontas. Vou pegar uma das partes da blusa. Vou colocar desta maneira. Com o lado direito pra cima. Vou pegar as minhas tiras e vou posicionar. Uma bem aqui. Vou deixar um espaço de mais ou menos uns 5 a 6 milímetros. Que é a margem da costura. Aqui do lado. E vou prender esta alça bem aqui. Vou pegar o alfinete e vou prender ela bem aqui. Vou pegar a outra alça e vou colocar do lado de cá. Deixando a mesma distância. Vou prender também com o alfinete. Vou pegar esta e vou colocar aqui. Deixando a mesma distância que eu deixei aqui. E esta daqui eu vou pôr deste lado. Só tente-se de colocar as costuras sempre viradas pra dentro da manga. As duas costuras viradas pra cá. E aqui também. As duas costuras viradas pra cá. Pra que fique tudo igualzinho. Só prender esta aqui também com o alfinete. Com tudo preso. Vou pegar a outra parte. E vou colocar em cima de tudo. E agora eu vou prender esta peça junto com as outras. Tudo com alfinete. Vou alfinetar em toda a volta. Com tudo alfinetado. Você vai levar na máquina e vai passar uma costura em toda a volta. Aqui tudo. Até chegar aqui. A parte de baixo não precisa. Depois de costurar. Você vai cortar todas estas quininhas aqui. Olha. Onde você costurou. Vai vir com a tesoura e vai cortar. Cuidado pra não cortar a costura. Só as quinas mesmo. Na parte curva. Você vai vir e vai fazer vários picotes. Desta maneira. Não corte a costura. Prontinho. Agora é só você desvirar a sua peça. Você pode usar um palito para te ajudar nas quinas. Para poder deixar tudo certinho. Desta maneira que eu estou fazendo. Sua blusinha já está quase pronta. Agora nós vamos reservar. Vamos voltar aqui na parte da saia. Vamos passar um ponto largo em toda essa parte de cima aqui. E vamos franzir. Deixando ela franzida com essa mesma largura aqui. Tem que casar certinho com essa parte aqui. Fiz a minha costura. Agora é só franzir. Já franzi toda a minha saia. Já alfinetei a blusinha. Pode colocar de qualquer um dos lados. Porque os dois lados são iguais. Alinha tudo direitinho. E prende com o alfinete. Agora é só passar uma costura em toda essa extensão. E depois passar um zigue-zague para fazer um acabamento. Fiz a costura e passei o zigue-zague. Agora é só você levantar tudo. Desta maneira. E se você quiser agora. Pode acrescentar algum detalhe aqui nessa parte da saia. Aqui na cinturinha da roupinha. Do vestido. Dependendo da estampa que você vai usar. Você pode usar várias coisas para decorar o seu vestido. Tem essa aqui. Que ela é bem larga. E é dourada. Tem um brilho dourado. Tem esse verde. Tem esse daqui que é branco. Mas tem as flores douradas. Tem prateado. Mais fininho. Tem esse daqui que é todo em zigue-zague. Prata. Tem esse aqui que é retinho. Tá vendo? Tem vários tipos para poder você decorar como quiser. Dependendo da cor do seu tecido. Como o meu tecido é azul. E tem bastante detalhe vermelho. Eu escolhi essa faixa vermelha aqui. Que é uma faixa vermelha com brilho. Então eu vou colocar bem aqui assim. Vou alinhar a parte de baixo com o cós aqui da sainha. Vou botar uma pontinha para dentro. Para fazer um acabamento. Vou colocar esse lado aqui todo para cima. E vou prender aqui. E vou costurar até chegar aqui do outro lado. Aqui no final eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar para dentro e vou deixar uma pontinha. Já prendi toda a minha faixa na cintura. E agora eu vou passar a costura em toda a volta. Como essa faixa é vermelha e eu estava usando linha branca. Eu troquei a linha para vermelho. Senão vai ficar feio aparecendo a costura branca. Com a faixa presa, seu vestido vai ficar assim. Olha atrás como ficou. Tudo presinho. Agora é só você colocar o velcro. Já prendi o velcro. Um deste lado, que é o lado de dentro. E o outro, que é o lado de fora. Para quando fechar, fazer assim. Agora é só passar a costura. Agora sim, com o velcro já no lugar. Vamos vestir a Maia para ver se ela gostou do vestido dela. Vamos fechar aqui atrás no velcro. Fechar direitinho. E agora é só amarrar as alcinhas. Vamos amarrar e dar um laço. Prontinho. Olha só como ficou fofo o vestidinho dela. Deixa eu sentar ela aqui. Olha lá como ficou linda. E toda vez que vocês forem tirar, não precisa desamarrar aqui o ombro não. É só soltar atrás no velcro. Assim vocês não vão ter o trabalho de ter que ficar amarrando toda vez que for vestir na boneca. Olha lá como ficou linda. E aí amiguinhos, o que é que vocês acharam do meu vestido? Olha só como ele ficou lindo. A mamãe caprichou, não caprichou? E eu amei essa faixa vermelha brilhosa na cintura. O vestido ficou muito lindo. Eu sabia que esse azul ia destacar muito bem em mim. E vocês, o que é que vocês acharam? Gostaram? Então a mamãe vai colocar uma foto minha lá no nosso Instagram. E eu quero ver todo mundo lá comentando o que é que vocês acharam do meu vestido. Se vocês gostaram. Eu tô apaixonada. Tô doida pra chegar o Natal pra poder usar. Ai que bom que você gostou filha. Ficou lindo mesmo. Ficou sim mamãe, muito obrigada. De nada filha. Então amiguinho, só lembrando pra vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link com o molde desse vestido pra poder você fazer. Não se esqueça de pedir a ajuda da mamãe, da vovó ou da titia. Porque vão ser usados objetos perigosos e criança não pode mexer. Tem que pedir a ajuda de um adulto. Então se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau amiguinhos. Vou correr pra mostrar pra minhas irmãs o meu vestido novo.